Música Salve galera da linda escuridão sobrenatural, tudo bem com vocês? Turcote na área Silveira na área Cugute na área Peloto Pessoal, estamos aqui à noite agora Para fazer a investigação para vocês aqui da igreja Onde estivemos de dia contando aquela história E agora estamos à noite A história vocês já conhecem Então não tem muito o que falar Pessoal, se inscreve no canal Deixa seu like Ativa o sininho Compartilha Eu queria pedir uma coisa aos nossos inscritos Que firmassem uma parceria maior com o nosso canal Que assistam os nossos vídeos Que vejam o nosso trabalho Com maior gratidão Que é feito para vocês aqui Porque nem 9% Dos nossos inscritos Estão visualizando Estão vendo nossos vídeos Não basta apenas chegar e dar um likezinho pessoal Só um like Não nos ajuda Precisamos que vocês vejam os vídeos 93% das pessoas só estão iniciando o vídeo E não estão vendo o vídeo Não é iniciar o vídeo e deixar um like Isso não fortalece o canal pessoal Então a gente precisa muito que vocês Compre a ideia do nosso trabalho Compre a ideia do nosso canal Que vocês realmente sejam parceiro do nosso canal E a gente está precisando muito disso Infelizmente A gente consegue Consegue ver nos números Que falta um pouco essa parceria Pessoal, já vou cortar aqui Porque aqui é cabuloso, tá? Se inscreve no canal lá Atrás aqui o bicho está pegando E o que está aguardando nós ali dentro não é bom Vem com a gente pessoal Vem com a gente Agora deixa gravar Pessoal, estamos indo aqui então Em direção A igreja Podem ver aqui na frente Fizemos oração ali pessoal Está gravado E aqui dentro estava Como é que o solto está? Pessoal Com licença Com licença Com licença Com licença Meu nome é Silveira Diego Deloto Turcote Não estamos aqui Para afrontar nenhum espírito Nenhuma entidade Que aqui esteja presente Sabemos Que aqui tem Espírito necessitando De ajuda Estivemos de dia Fazendo investigação aqui Não precisa Terem medo Não precisa Virem Não fazer nenhum mal Nos fazer mal Não estamos aqui Com essa intuição A intuição nossa De ajudar Somos pessoas do bem Pessoal Estamos aqui Hoje Com dois K2 Um está com Veloto E o outro Está com Cristiano E mais um SLS Que já está habitando Como todos sabem A gente já fez Uma investigação Aqui Há um bom tempo Para trás Opa Nossa Mãe Cristiano já pegou Nossa Já me arrepiei Também Salve O que tu viu Ah Do aqui No mato Me arrepiei Então tu voltou Para trás Tem certeza Que é andar E fora Escutei Está andando Está andando Está andando Vem para dentro Que é mais seguro Pessoal Andando Não tem direito Se tocar Na gente Tá Ele não tem esse direito Seu senhor Pessoal Olha atrás Felizmente Desculpa Não quero ser Grosso A gente comprei Aqui para afrontar Mas eu não Não deixo Tocar em ninguém Pessoal Então ali O Cristiano Estava ali na porta Estava acompanhando Ele No que ele saiu Ele sentiu Ele sentiu Ele sentiu O refio E a gente Não está Caminhando Então como eu estava falando A gente já fez Investigação Um tempo atrás Aqui Foi complicado Foi Tinha espírito Aqui precisando De ajuda Tinha Eu peço Se tiver algum Espírito Aqui precisando De ajuda Que chegue Próximo Dos aparelhos Na mão Do Peloto Ou Aqui está Na mão Do dinheiro Do Cristiano Está caminhando Lá fora Não Tem um lixo Ele fora Ele está Avoroçado Ele está Incomodado Ali Eu acho Pegou Lá fora Já Veja Fica Para Chame No K2 Pessoal Tenta Chamar No K2 Tenta Chamar No equipamento Algum Talvez Ele vai Ir Vai Vai Se aproximar No K2 Não Se não Acionou Aqui Então Está Acionando O K2 Aqui Está Olhando Aqui Então Passando Não É Os aparelhos Aqui Por fora A igreja Está bem Complicada Pessoal Em volta Aqui Melhor Está Para o lado De fora Eles não entram Na igreja Eles tem medo De entrar Na igreja É Na verdade Já foi Feito Aqui Eu já gravei Olha pessoal Tentar pegar Desenhar um pouco Você acha que eu tinha Eu vou passar Para vocês Aqui Depois Você põe Olha pessoal Após eu vou colocar Ali Colado De fora Então Está bem Está bem Complicado Os espíritos Que estão Aí fora Pode chegar Aqui Não tenha medo Como eu já disse Nós estamos aqui Para afrontar Já tem Meio Para ajudar De alguma Forma Para vocês Que aqui estão Entra dentro Da igreja Que precisa De ajuda Pode entrar Não damos Permissão Nenhuma Para vocês Fazerem algum Mal Para nós Já subo A bateria Tudo Já da minha Lanterna Porque a gente Não vai fazer Nenhum mal Para vocês Tá Não tenho Por que Nós estamos Fazendo mal Para vocês Não tem Por que Vocês virem Fazer mal Para nós Quando nós Entramos Não estamos Aqui Para fazer Brincadeira Nenhuma Ilumina Para o lado De cá Por isso Aqui Para cá Ilumina Aqui Para mim Então pessoal Então vai aqui Do ladinho Da igreja Aqui também Por fora Então como eu falei Nós não estamos Aqui de brincadeira Jamais Não precisa ter lá Jamais Vamos fazer Alguma brincadeira Para vocês Estamos aqui Nós estamos aqui Para ajudar E não Para vir brincar Zoar com vocês Tá Preciso de ajuda Não desliga a lanterna Sim Vem com a gente Para dentro da igreja Fica virado Para você O C2 Não precisa Contar para mim Para que vocês Virem Você só me comunica Eu vou até vocês Se tiver algum espírito Aqui Presente Chega nos aparelhos Que está na mão Do Do Beloto Que está na mão Do Cristiano Por favor Só vai mostrar A presença De vocês Não vai fazer mal Nenhum Para vocês Como eu falei A intenção Não é essa De fazer mal A vocês Pode dar Algum tipo De sinal Aqui para nós Na presença De vocês Sem fazer mal Pessoal Como vocês podem ver Nós estamos aqui O outro está aqui Do meu lado O Cristiano Com o Diego Estão na parte externa Ali da igreja O Cristiano Como vocês viram Ali no que chegou Já sentiu Atrás da igreja Ali Se você quiser ir ali Também para ver Já sentiu Atrás da igreja O barulho E voltou E eu Quando fui acompanhar Ele ali E o Cristiano Foi indo para frente Realmente Estava caminhando Na frente do Cristiano Ali pessoal Não sei se aqui Pegou Ou não pegou O som Tem uma pontinha Vem para dentro Não fica aqui Não fica aqui Para não atrapalhar E a CD Com a lanterna Se der com a lanterna Com a luz da lanterna Na câmera ali Ela atrapalha A filmagem Então pessoal Aqui a minha lanterna Já despegou Detonou A bateria Da minha lanterna Eu tenho mais A no carro Que vai poder nos ajudar Vamos ao próximo Aqui do Cristiano Estão com o Diego Estou na parte de fora Como é que está aí pessoal Aqui ó Tem aqui no canto Só que eles não querem Chegar no cabelo Eles estão com medo Esses espíritos Têm medo Que já estava A vez passada Não tenho medo De nós Escutou? Eu creio que eu voltei Não, não Batida lá dentro É Também Está assim O negócio Ele estoura Aí Faz esse pé Ele dá sinal Ó Pessoal Tem espírito Mas está tudo em volta Aqui do Tudo aqui em volta Precisa que se ligue Mais lanterna É aqui Já consumiu a energia Então já vai lá Atrás do carro Na bolsa marrom Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Sim A minha também Você foi Olha aqui Olha a minha Vai lá com o Diego Então Vocês dois Pega dentro da outra Lá E traz As antenas Tem uma Dentro da bolsa verde A chave Também Foi só Lá dentro da bolsa Marrom Vamos rapidinho Porque as baterias Do exequipamento Enquanto eles Vamos aqui Vamos lá Essa conta Não sei se vocês lembram Mas eu e o Peloto Já estivemos aqui Nesse local Você já deve ter visto Nós aqui Com outra pessoa Se vocês lembram De nós Aqui nesse local Cheguem próximo Desse aparelho Que está na mão Do Peloto Só vai acender uma luz E mostrar a presença De vocês aqui Como eu falei Não estamos aqui Para fazer mal Nenhum Só queremos ajudar Então chega perto Só que Olha e falaram Que conseguiam ver Alguma coisa passar Mas não vê nada Está tampado O mato Como vai conseguir Ver algo passando Mas tem algo ali Do lado Com essa aqui Você consegue iluminar Não só Aqui Mas está funcionando Querem vir por fora Para dar uma volta Vamos aqui atrás Vamos Pronto Tá Pessoal Estamos sendo fora Aqui Então O Cristiano Tomou um susto E nós Escutamos Cuidado Tem um poço Aqui Vai reto Para ele Não Entra muito para o lado O poço Aqui está À esquerda Debalho daquela área Debrosa Tinta branca Essa daqui Não tinha Aquela hora Aqui pessoal Tinha Tinta branca Tinha Tinha Eu não tinha É esterco Bem fácil Pessoal Como vocês viram Também Na foto Daquele outro Vídeo Que na igreja Ele tinha um muro Né Aqui um muro Olha pessoal Olha o muro aqui Em volta da igreja Salve Salve Pode chegar no aparelho Aqui Então está aqui Não vamos fazer mal Eu escutei vocês andar Vocês me assustaram Tem um espelho Tem Tem dois Olha pessoal Aqui um boço Não consigo Ter Aí eu consigo E essa aí Olha a tela Está aí bem no chão Aqui Nem teu pé Quase aqui Sim Pessoal Aqui tem dois Espiritão Cheiro Esquisito Que foda Cheiro de urina Olha pessoal Tem mais parte Do muro Olha Que vinha da igreja Era cercada Toda a igreja Aqui Aqui é onde falaram Que tinha cruz Que tinha alguma coisa Enterrada Não tinha nada Bom Posso Atrás de vocês Vamos voltar lá para dentro Porque a bateria Se descarregou As baterias As baterias Estão ali A gente vai voltar para dentro Aqui da igreja Estão caminhando de volta Aqui Estão Não vai pegar No microfone Infelizmente não Mas estão voltando Para dentro da igreja Aqui tem Desenhos Na parede As manifestações Assim Não está se ocorrendo Está pegando No equipamento Nessa liria Está filmada Tem nós aqui É nós a igreja Escrito Mas no K2 Assim Não está Vindo nada Já viram Várias investigações Nossas aqui Que no K2 Não vem Mas no Spirit Box Conversa diferente Ele pediu aos espíritos Que estão aqui Presentes Que estão aqui Chegue nesse aparelho Que está na mão Do Cristiano Chegue nesse aparelho Que está na mão Do Veloto Aciona Essa luz Aqui para nós Só para mostrar Que vocês estão aqui Nesse local Não estamos Para fazer mal Estamos aqui Para ajudar Mas precisamos Que vocês Que querem ajuda Então os espíritos Que estão Fora Mas que precisam De ajuda Que querem Caminhamento Entra para dentro Da igreja Aqui Não fica lá fora Estando lá fora Nós não conseguimos Ajudar vocês Então podem virem Pode chegarem Cristiano Pessoal Ele está Sozinho Ele está Está ouvindo Ele está escutando Ele fala Realmente Do lado de fora Aqui da igreja Está forte Eu vou sair sozinho Vamos sair sozinho Não vou sair sozinho Só queria pegar Porque a segunda vez Já É igual a cada vez Ela Mexeu Está o que? Piscou a minha interna Na tua cabeça Senta-se a bateria Não Ela tem um guio Piscou É porque ela está Ela está ligada Mas a bateria Está Deixa eu desligar Os meus dados Novos Vejam Entendo aí Mas Resetiva Resetiva Os dados Bom Mexeram no meu celular Aqui Eu senti mexendo O bolso Sentiu Pessoal Eu senti mexendo O bolso O celular Que estava atrás Do Cristiano Aqui Mexeram no celular Agora eu estou pegando Energia E está mexendo Porque estou vendo Que está descarregando O que? Pessoal Vamos fazer o Spirit Box Vamos lá Pessoal Nós vamos entrar aqui O dia que eu vou entrar Com o celular dele em mão Filmando Para trás Tá? E vocês Aqui Como de costume A gente vai Se espalhar Pessoal Para a gente Poder entender melhor A caixinha que está lá atrás O som Do que se passa aqui A luz é muito forte Para a gente Não conseguir Enxergar o que está em volta Pessoal Sim Então O Cristiano está um pouco Assustado Por causa dos barulhos E pessoal Mas Faz o parque São muitos barulhos Né, Mirro? Sim São muitos barulhos E Como está sendo Para a gente Para mim Pelo menos Está sendo Oficialmente A primeira investigação Né Mas a gente Já tinha feito Já Duas investigações Em off Aí Minha esposa Então 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 A gente Mas não foi A noite Né Ó Ó Não é O Espírito de box Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Sou Turcote Sim Sim Votor Sou Verá É É Cristiano Você Você Fica mais Separado Não Fica Perto Da caixinha Senão Você não Vai Entender Quanto Mais Vão Chega Se quiser Ficar mais Aqui Você também Aparecer Para ficar Dois Fora Pode Para o lado Do Diego Estou Organizando Aqui Pessoal Eles Aqui Para ficar Fica Sempre Um Aqui Olha Pessoal Um Virado Para Cá Cuidando Dessa Parte Que Também Se 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 É Alguma Coisa Mas Prestando Atenção Na Caixinha Tá Pode Fazer Perguntas Agora Boa Noite Eu Sou Turcote Como Já Falei Aqui É Poder Identificar O nome De Vocês Para Nós Por Favor Nós Nos Ficamos Aqui Para Vocês E Eu Gostaria Que Vocês Se Identificassem Para Nós Poderiam Falar O nome De Vocês Para Nós Por Favor Já Saiu Um Estão Falando Eu Eu Escutei Que Vocês Falar Meu Nome De Inicio Ali O Diego Também Escutou É Um Grupo Nós Somos Um Grupo Isso Mesmo Passos Quem É Que Está Caminhando Aqui Próximo De Nós Algum De Vocês Gostaria De Conversar Conosco Aqui Nós Não Nós Não Lembra O que Eu Falei Com Vocês Eles Podem Virem Lembra Né Nós Conversamos De Vim Aqui Tudo Bem É O que Que Prende Vocês Aqui Nesse Local O que Que Faz Vocês Estarem Aqui Ainda Lembrando Que Nós Não Estamos Aqui Para Afrontar Vocês Não Estamos Aqui Para Fazer Nenhum Mal Para Vocês Não Nós Não Fizemos Provavelmente Veio Outras Pessoas Aqui Mas A gente Não Está Com Esse Pensamento De Fazer Mal Para Vocês Ao Contrário Se A gente Puder Ajudar Isso Está Rindo Da Gente Por Que Está Rindo Da Gente O Que 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 Sou Cristiano Não Faz A Pergunta Espero Que Responder Ele Falou Só Eu Fale Juro Sim Por isso Que Eu Estou Tentando Que Não Não É Qual De Vocês Que Está Tem Uma Portinha Tem Uma Portinha Poderia Responder Por favor Por gentileza Nós estamos aqui com toda a educação para vocês, tá? Tem uma portinha ali atrás. Quem está nessa porta? O que ainda prende vocês aqui? Cunhado. O que tem o cunhado? O que tem o cunhado? Você? Pegar o que lá? O que é para pegar? Que coisa? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Não, não vai pegar nós não. Não tem essa autoridade. Não tem essa autoridade. Eu não dou autorização. A gente não dá autorização para vocês virem fazer mal. Como eu falei, se veio alguém aqui com a intenção de zombar de vocês, se veio com a intenção de xingar, de provocar, essa não é a nossa intenção. A gente quer que vocês entendam isso. Não. Então, a gente não está aqui para fazer mal para vocês. A gente, de alguma forma, quer ajudar a quem precisa de ajuda. Não precisa nos xingar. Não precisa ficar xingando. Quem puxou a minha camiseta? Quem puxou a minha camiseta? Você? Por que você puxou a minha camiseta? Puxar a minha camiseta. Eu perguntei, respondi, eu. Eu, quem puxou a minha camiseta? Saravá. Saravá. Ei, piloto. Oi? Oi? Eu pergunto esse aqui, mas eu vou falar. Como você vai falar? Quantos de vocês estão ali fora? Ei. Eu, 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 eu. Sonho. 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 Sele. Eu. Sele. O que você vê isso? Estou fazendo. vocês estão em quantos aqui? quantos espíritos estão aqui? poderia ter respondido? 13 eu entendi três só repetem por favor são três ou treze? treze, obrigado obrigado senhor e por que vocês e por que vocês estão aqui poderiam responder o porquê vocês estão aqui vocês poderiam responder pra nós o porquê que vocês ainda estão aqui gostaria que vocês confiassem em nós e respondessem a gente vai sair, tá? a gente vai sair mas antes eu gostaria de algumas respostas de vocês pra nós podermos entender o porquê que vocês estão aqui vocês eram da comunidade? não isso aí vocês não faziam parte do chapéu de sol da comunidade aqui? porquê que vocês se fazem presente nesse local? o que vocês precisam? o que vocês precisam? o que você está fazendo? bastante entre eles aí, tá? Pessoal que estão falando muito assim, estão por xingamento caralho, sério eu vou deixar um pouquinho pra vocês ouvirem porque teve muita reclamação de eu ficar falando então, vocês querem ouvir, vocês vão ouvir um pouquinho do Spirit Box vocês vão entender pessoal, é isso que vocês entendam, tá? eu vou deixar curtinho um pouquinho eu posso fazer um pouquinho, você vai fazer um pouquinho sai, já vamos sair por que que viram pessoal, que eles falam muito em trigo e hoje eles estão tentando atropelar por que que vocês querem que nós saia? por que sair agora? por que? por que vocês querem que nós saia? poderia responder? Diego Diego, eu vou parar mais perto cada um contem-me o que que eu posso fazer pra vocês? agora não então, e quem aí está citando o meu nome? poderia se revelar? eles estão citando os nossos nomes, tá? Peloto Miro Miro acertou nós gostaríamos que vocês contassem pra nós o porquê que vocês ainda estão nesse local poderia contar pra nós porquê que ainda está aqui? eu queria fazer uma pergunta eu queria fazer uma pergunta não, por enquanto ainda não eu queria fazer uma pergunta pra vocês eu queria saber na verdade se o guardião da igrejinha está aqui com vocês quem é que está rindo lá fora? uma mulher rindo lá fora por que da risada? não eu quero sair lá fora não, nós não vamos sair lá fora eu achei engraçado o que o que que você achou engraçado? estou rindo uma pergunta desculpa você acalma um pouco você tenta se acalmar um pouquinho fica mais suave mais tranquilo você acalma um pouco eles vão fazer de tudo pra fazer você acalmar é, né? se acalmar, né? tudo uma pergunta uma pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês posso fazer essa pergunta? posso fazer a pergunta ou não? o que eu quero perguntar pra vocês se vocês gostam se vocês gostam de estar nesse local fazendo isso que vocês fazem sim e por que que vocês fazem isso que vocês fazem aqui? por que? sim vocês gostam de ficar fazendo mal com as pessoas? eu gostaria que vocês voltassem a conversar aqui por gentileza eu vejo que vocês estão conversando entre vocês mas mais algumas perguntinhas e a gente vai encerrar, tá? a gente vai embora, tá? é Alice Alice, né? isso, eu entendi também quem é Alice? não, aqui não tem nenhum bruxo são aparelhos que nós temos que é pra vocês conversar com a gente vocês querem fazer um pedido? vocês podem fazer esse pedido a igreja a igreja exato mas estamos dentro da igreja alô, pode falar? não só no clico não só no clico é sim é sim é é é é é é é é só fica não não eu tô focado no que foi dito abre a mão abre a mão por quê? abre a mão em que sentido? nós estamos ouvindo vocês falar caminhou aqui do meu lado pra lá de fora aham aham nós estamos ouvindo vocês falar vocês conversar mas nós gostaríamos de pelo menos umas três respostas de vocês por que que vocês estão posso perguntar por favor? por que que vocês estão nos rodeando aqui por fora? aham estão andando estão andando em volta quer passar por aqui por mim aqui ilumina ali pra mim ali pra mim está escrito nós e veja o nome escrito ali aqui ó pessoal e aí está escrito aqui ó amarelinho amarelinho e a terra é queridos falar está escrito na parede ali ok ideia está escrito em amarelinho ali ó tem um d o nome é é é é é é seu filho aham aham vocês querem que eu fale? aham ah eu estou falando mas vocês não estão me respondendo eu gostaria de entender o por que que vocês estão aqui o vocês querem uma pergunta então? aham vocês querem mais uma pergunta minha? claro então tá bom vocês querem uma ajuda pra sair desse local? sim ou não? vocês gostariam de ir pra um plano melhor da que vocês estarem aqui? é é aqui é bom aqui? aqui? não, deixa de ser não aqui não vai interferir na sua não? não é não vocês não acham que um outro lugar seria melhor do que onde vocês estão hoje? seguir um plano melhor do caminho de luz ou 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 ajuda ajuda vocês querem vocês querem ajuda? vocês precisam de ajuda? vocês querem realmente ajuda? ou 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 vocês querem enganar nós? mentir pra nós? é nojo é nojo não é não fala a palavra não xinga não xinga não precisa xingar a gente só quer saber vocês querem ir pra um outro lugar que não não seja ficar aqui? a resposta é simples sim ou não ou quero não 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 precisa chorar se realmente estiver chorando nada nada só não só não em casa é é é é é perfeito que vocês estão porque tem a minha mãe cristiano não lembra se tu quer amado é vou tentar enganar não já vem na mente ó vocês não vão enganar a gente tá sério não a gente veio aqui ó se controlem nós não estamos aqui não estamos aqui pra aprontar tá bom vocês estão pegando a energia das duas lanternas que estão ali em cima vocês já tentaram enganar já no começo vocês falaram o nome da minha mãe também no começo é eu entendi agora vamos vamos conversar seriamente aqui que nós já vamos embora também tá a gente veio aqui com boas intenções pergunta é tem algum espírito aqui que quer ir pra outro lugar para 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 outro lugar Tem algum Espírito de Luz, Socorrista ou Mentor conosco? Nós vamos sair, mas a minha pergunta é, tem algum Espírito de Luz, Mentor ou Socorrista aqui conosco, por favor? Sim ou não? Sim, Espírito de Luz, que esteja aqui presente, só me dá um sinal no meio deles, por favor, Mentor aqui presente, tem algum Espírito de Luz, algum Mentor aqui conosco? Se tiver um Espírito de Luz aqui conosco, mentores que estejam aqui presentes, por favor, poderia encaminhar esses Espíritos que aqui estão para um lugar melhor? Quem é que está aqui? É o senhor ou o senhor Caveira? Ali, né? Sou eu, ali, né? O senhor está? Olha onde? Saravá, então, Saravá, salve a sua banda Saravá, traz de você, traz de você, não vou sair, essa voz é dele Espírito de Luz, que aqui se faz presente, ou mentores, que aqui se faz presente, poderia encaminhar os Espíritos que aqui estão e queiram ser encaminhados para o seu devido lugar, por favor? Eu gostaria, então, que os Espíritos de Luz fizessem o encaminhamento dos Espíritos que aqui queiram A gente vai deixar os Espíritos de Luz aqui trabalhar Os Espíritos de Luz, os Espíritos de Luz, os Espíritos de Luz que aqui estão presentes, a encaminhar vocês para um lugar melhor Não há necessidade Não há necessidade de ter Espírito de Luz Não há necessidade de ter Espírito de Luz Que vocês vão para um lugar melhor do que vocês estão aqui Que se vocês têm, que se vocês têm maldade Que vocês peçam perdão por essa maldade que vocês tenham feito E que vocês sigam o caminho melhor Não há necessidade de vocês estarem aqui Para de xingar, por favor Não precisa ficar com esses xingamentos sem vocabulário A gente está aqui com respeito Por que que vocês estão nos afrontando dessa forma? Por que que vocês estão nos afrontando dessa forma? Vocês estão nos afrontando dessa forma? Vocês estão nos afrontando dessa forma? Vocês estão muito nervosos Xingando demais Espírito de Luz Que estão presentes aqui Os Espíritos que queriam ser encaminhados Eles foram? Sim ou não? Eu só gostaria de ter a resposta Dos mentores Espírito de luzes Que aqui estão Se foi feito o encaminhamento Para nós finalizar o Espiritbox Sim, podemos finalizar o Espiritbox Então? Podemos? Falando sim, né? Pessoal, então vocês podem ver aqui Seu Exu, senhor encontra a série aí, seu Exu Seu Caveira O senhor está aí? Isso, é câmera Pessoal Podem ver aqui Esse cara é um bravo No momento ele, mas não era conosco Está mandando nós sair, não era nós Eles estavam mandando sair Eu vou finalizar já, pessoal Então eu vou finalizar o Espiritbox aqui Aos Espíritos de luz Que estão aqui Continuem fazendo o trabalho E muito obrigado pela atenção Pessoal Finalizamos aqui o Espiritbox Vocês podem perceber aqui Tem muito xingamento O vocabulário deles aqui É muito pesado Para nós aqui Começaram a chamar Montelinoves Os nossos aqui Principalmente Um por um Cristiano Silveira Chamaram ali Diego Cogut Peloto Miro Chegaram a falar até uma coisa Pessoal Nossa Uma coisa Que está mais relacionada A mim E ao Cristiano Que ocorreu ontem Na nossa chegada Hoje, né? Ontem na nossa chegada Ontem à noite Quando eu estava jantando Na sexta-feira Sim Sim E hoje também, né? Hoje também Então é uma coisa Que veio para nós aqui Nós tivemos um recado Antes da gente vir para cá Que iria acontecer isso Que iriam tentar enganar Que iriam tentar mentir E que já estavam Aguardando nós voltar Por causa do que a gente Fez de dia Os Espíritos de Luz Estavam aqui presentes Eu não quis chamar por nome Porque tem vários Espíritos de Luz Que nos acompanham também E fizeram encaminhamento Os Espíritos que realmente Queriam Como vocês ouviram ali Que eles responderam Que sim Para nós Nós poderíamos finalizar Então quando eles falam Que sim Que respondem Com uma voz um pouco Diferenciada Do que tem ali A gente finaliza Eles estão nesse exato momento Fazendo o restante do trabalho Se algum desses Espíritos Que estão aqui xingando Desculpe a palavra De ficar em frente Vocês viram ali Que no arrependimento Eles estão aqui Para encaminhar Vão conversar Eles pediram Quando os Espíritos de Luz Que eu falei Para mim Chamar Eles já mandaram No mesmo tempo Saiam Vão embora Mas não era para nós Os Espíritos de Luz Em volta Tentaram assustar nós Muitos passos Você percebeu Na hora que você chegou Aqui né De cara Aqui atrás Aqui Sonhou ali no mato E sapateou Ali na minha frente Eu até Peço desculpas Porque É assustador Na primeira vista Mas a gente Conseguiu se controlar Com a ajuda Dos nossos amigos E Acredito que a gente Fez um papel Que era para ser feito Conversamos com eles Eles xingaram Bastante a gente Como o Milo Falou ali Eles Tocaram no assunto Particular Que é o que ocorreu Com a gente Inclusive até falaram O nome da minha mãe Também Eu fiquei quieto Na hora Mas eu percebi Que era Eles queriam Eles tentam enganar Muito né Então A gente tem que estar Sempre atento Prestar bem atenção No tipo de conversa E E é isso pessoal Então como vocês podem ver O piloto também Viu ali né Tentaram enganar Com a presença Deixo Com o saravá E tal Mas a gente já Estava preparado Para isso também Né Beloto Ah com certeza A gente já vem preparado Para E todas as investigações Que a gente faz A gente já vem preparado Então A gente tem que saber Às vezes Distinguir Algumas Conversas De quem que está Transponente De quem realmente é Então a gente É Bem preparado Mas às vezes Eles conseguem Ainda mexer Mexer um pouquinho Mas aí a gente Com um pouco De experiência Que a gente tem aqui Você Consegue chegar No intuito Então pessoal Se juntar Pessoal Não sei se está Aparecendo todos nós Na câmera ou não Mas por exemplo Minha voz Pega aqui Pessoal A investigação Com essa daqui É pesado aqui É pesado pessoal É muito pesado Por fora então Não tenha dúvida Que é pesado Como vocês podem ver Que ficou bastante Espírito ruim Aqui Obsessores Aqui Espíritos Que não querem ajuda Que estão aqui Para xingar Que estão aqui Para atrapalhar Muitas pessoas Estiverem nesse local Aqui Abrindo portais E abrindo portais E não fechando Eles se preocupavam Pessoal Como a gente falou A gente já teve Aqui A gente sabia Que tinha espíritos Para serem socorridos Mas não tinha isso Que estava acontecendo hoje Dessa forma Que estava acontecendo hoje Pessoal A gente vai Vai deixando aqui Para vocês Espera que vocês gostem É Não foi a forma Que nós gostaríamos Que tivesse sido Essa conversa Porque nós queríamos Conversar com os espíritos Que queriam ajuda Mas foi só xingamento E enganação Engraçado O medo Que Não teve Manifestações Aqui dentro Foi tudo fora Tudo fora Na igreja Exatamente Tudo fora da igreja Eles queriam assustar a gente E Inclusive Teve dois espíritos Aqui que ficaram Dialogando muito Xingando a gente E com certeza Foi aqueles dois espíritos Que a gente pegou A tarde Aqui Né Ou poderia ser também Para ser a melhor Estão Ou poderia ser Os espíritos Que foram encaminhados Tá Precisão Também O que me provocar Na janela Mas de qualquer forma A gente realizou O nosso trabalho Aqui O que a gente podia fazer Foi feito Espero que vocês Pessoal Tenham Gostem Do vídeo Que vai ser apresentado Que foi apresentado Para que vocês tenham gostado Desse vídeo Vem antes desse A intenção nossa Foi de vir nesse local Aqui Mostrar realmente O que aconteceu A gente contou o dia A gente contou o dia Então Precisamos contar Sobre a comunidade Para chegar A história dessa igreja Como vocês viram Nas fotos ali Só que O que ocorreu Aqui Naquela época Deixou manchado Por fora Por isso que as manifestações É fora E não aqui dentro Pessoal Se inscreve no canal Deixa aquele like Para nós Visualizem os vídeos Pessoal Não basta apenas Iniciar o vídeo Soltar 10 segundos Ah já ajudamos o canal Não é assim Que funciona Pessoal Mas simplesmente Chegar lá Vou deixar um likezinho Que a gente pede o like Mas é depois que vocês Verem o vídeo A gente precisa Que vocês vejam Os vídeos ali Que vocês Compre a ideia Do canal Eu falei isso no começo Mas vou repetir Agora no final E até a próxima Turcota deixando aqui Aquele abraço Para vocês Até a próxima Pessoal Pessoal Compartilhem Dê o like Assistam o vídeo Assistam do começo Ao final E compartilhem Com os amigos Os amigos da gente Compartilhem Com os amigos E com os amigos E façam com que o canal Porque a gente A finalidade da gente É mostrar a realidade Eu fico muito contente De poder fazer parte Dessa equipe maravilhosa Equipe séria Equipe séria Equipe competente E gostaria muito Que os meus amigos E os amigos Dos meus amigos Deixassem o like Compartilhassem Se inscrevam lá no canal Silveira Me liga Um gravador De voz Para vocês Pode conversarem O que vocês Quiserem Quer deixar um recado Para nós Nesse momento Nós não vamos Estar aqui com vocês Nesse momento Mas vocês podem Falar o que vocês quiserem O gravador está aí Utilizem E deixem um recado Para quem vocês quiserem Seja para nós Seja para Familiares Fazer pedidos Estamos aqui Para ajudar Logo mais Estaremos pegando Esse equipamento E vindo aqui Ok Vamos pessoal Fazer o trabalho Não deixem se bem aí Porque o pessoal Que as caminhentas Vem aqui Entendeu? Não, não Não, não Eu ia deixar Ah, não Já vou sei fazer aí Então é de perto Não vai ter aqui Entendeu? Está bem Não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.